Olá, pequenos infinitos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima, muito obrigada pra todo mundo que perguntou. No vídeo de hoje, assistiremos juntinhos a última parte da história de Letícia e Gustavo na Malhação de 2004, porque a história deles continua em 2005. Claro que na Malhação de 2005 eles não são novamente protagonistas, mas eles estão lá, tá acontecendo alguma coisa, e eu perguntei pra vocês se vocês queriam continuar assistindo, e vocês praticamente me obrigaram e falaram Iana, faz sim, é pra fazer. Eu li uma coisa dessas e pensava Ih, gente, estão achando que mandou em mim. Mandou mesmo. Mas a gente conversa mais sobre isso no final do vídeo. Agora, bora focar nesse finalzinho de protagonismo deles, e antes da gente focar totalmente e assistir o vídeo, eu preciso pedir algumas coisinhas, do tipo, deixa joinha, se inscreve no canal e seja membro se você ainda não é. Ser membro é muito legal, é muito importante pro canal e pro meu coração. Tem um link aqui na descrição pra você se tornar membro, caso queira. E agora sim, depois de dizer isso, bora assistir. Tá rolando alguma coisa entre vocês? O Filipe é só meu amigo, se eu menti. Não é senhor, minhas coisas nenhumas. Eu só não acho legal você ficar andando com esse cara. Eu também acho. Por que não pegou o cara do meu amigo? Bem capaz de que saísse uma briga ali. Não tá rolando mais nada entre vocês. Não. Você falou que tinha uma novidade lá no colégio pra me contar? Convenci o Catraca a falar a verdade sobre o roubo. Jura? Jura. Como é que você fez isso? Falei que se ele contasse a verdade, eu voltaria a ser amigo dele. Mas na hora a galera não fala a verdade. A gente também precisa relaxar, não adianta ficar esquentando a cabeça. Eu vi que você ficou mausaço. Ofereceu carona pra Letícia e não rolou. Mas ela também não falou com o Gustavo. Mas uma hora dessa eles estão aos beijos da novidade. O que você quer, Natasha? Eu sei como separar aqueles dois. Começa. Você prefere ficar o resto da vida com essa cara de mané? Se fosse só cara de mané, Felipe ainda tava no lucro. Mas o problema dele é que ele realmente é o mané. E agora ele quer ser o mané malvado. Que ele vai topar o plano da Natasha. Fica tranquilo que já tá tudo no esquema. Agora vai lá que a Letícia tá ali de bobeira. Quanto mais ele vir vocês dois juntos, melhor. Oi, Letícia. Seu pai tem consulta marcada pra hoje, né? Eu já vivi o resultado do PSA. Se não tiver alto, meu pai tá curado. E aí? Qual é o assunto? Sobre o meu pai. Tchau, gente. Eu não me conformo com isso. Não entra na minha cabeça. Eu não acho concebível Felipe tá aí com Renata de Letícia. Fazendo armação pra ficar com Letícia. Querido, essa mulher te traiu. Essa mulher, quando namorava com você, tava cagando pra você. Terminou com você num dia, no outro dia tava agarrada. Não, nem precisou terminar. Antes já tava agarrada com o Gustavo. Daí depois ficou com o Gustavo. E agora você tá aí? Fazendo de tuba ficar com ela? Você é maluco, cara? Você não tem orgulho? Você não tem vergonha? Porque assim, eu teria vergonha dos meus amigos me verem assim, correndo atrás de uma pessoa que pisou em mim. E aí, Gustavo? A Letícia tá trabalhando no Alparo ainda? Tá, por quê? Acabei de ver ela saindo com o Felipe. Dois da maior intimidade. Ela tá indo pra casa dela e sozinha. Vi ela entrando no carro do Felipe. Depois a gente se fala, Natasha. Valeu. Vamos subir lá? Eu queria falar um negocinho com você, Letícia. Eu não consigo tirar você da cabeça. O que rolou entre a gente foi muito legal, mas acabou. E se você me desse uma segunda chance? Eu sei que todo mundo já passou por uma fase assim, que você se humilhou por alguém que não te queria. Até eu já fiz isso, sabe? Mandar textão de madrugada, dizendo, ah, esse dia... Todo mundo já fez isso. O negócio é que a gente faz num dia, no outro dia a gente acorda e se arrepende. A gente repensa na vida. A gente pensa assim, ai, meu Deus, me humilhei à toa. Ai, pra quê? Felipe não. Felipe se humilha todos os dias e no outro dia ele acorda disposto a se humilhar de novo. Ai, achei maravilhoso. Achei meio cármico, sabe? A injustiça que a Letícia cometeu com o Gustavo... O Gustavo vai agora cometer com a Letícia. Eu sei por que você nunca acreditou em mim. Porque você é falsa. E quem é falsa não tem capacidade de acreditar em quem é sincero. Fica com esse otário aí. Me esquece. Não, Gustavo, espera. Deixa o signo de lado. Chamou de mentirosa na tua cara. Você está vendo? Vamos conversar, Letícia. Eu não quero conversar, eu quero ir embora. Não sabia que o Gustavo ia apanhar. Mesmo assim que você não podia ter me beijado. Filha, você andou chorando? Não, tudo bem. Eu quero saber do seu exame. Como é que foi? Estou livre do câncer. Ai, pai. E enquanto Letícia recebia pelo menos uma notícia boa, o Catraca recebia uma notícia indiferente pra ele. Outra cartinha anônima. Se você não contar a verdade no processo do roubo, o CD vermelho vai direto pras mãos do Gustavo. Estou nem aí. Ô, Gustavo. O que é isso aí? Não é nada. É revista cortada? Você que está mandando essas cartinhas anônimas, você deve amelotar comigo sim. O que você está fazendo isso? Porque eu acho que eu vacilei com a Letícia hoje. Vai ficar feliz comigo se eu ajudar a livrar a mão dela. Se eu não fizer o que você está querendo, o que você vai fazer? Vou contar toda a verdade pro Gustavo. Quem está preocupado com esse da Natasha, falou? O Catraca chegou num ponto que ele estava com tão problema, tanta situação, que ele tinha que escolher em o que ele ia focar. Se ele ia focar em tentar não ser preso ou em não perder a amizade de Gustavo. Daí, tentar não ser preso é mais importante, né? Posso sentar? E que a gente marca um ensaio? Porque eu estava de bobeira e me deu saudade. Fez mal? Não. Você está chateado. Você tem razão sobre a Letícia. Essa garota é duas caras mesmo. Eu só queria te dizer que nunca te troquei por ninguém e que vou estar sempre do seu lado. Te dando força, carinho. Vocês já repararam que o Gustavo não consegue ficar sozinho? Julgo bastante, não gosto de ir assim, já acho problemático. Por que você está o tempo todo procurando alguém? Você não consegue lidar com a sua própria companhia? Gustavo, posso falar com você só um minuto? Não tenho mais nada para falar com você. Só um minuto, por favor. Está tudo bem? Está tudo péssimo, né, Felipe? Que pergunta? Eu falei que não foi para o mal. Tá, tá, Felipe. Boa aula para você, tá? Que droga. Eu sei quem está com o CD vermelho. Cara, eu não acredito. Quem está em CD, vamos pegar agora. É, achei melhor não contar para você. O que é? É o julgamento do estaleiro. Que história é essa, Catacá? Troca de favores. Você vai falar que você viu o Cadu empurrando o Fabrício? Você está me chantageando, Catacá? Eita, amizade boa, hein? Nossa senhora, amigo do peito, assim, para contar para toda hora, todo momento, para colocar para batizar os filhos. Ah! Posso contar contigo ou não posso? Se eu não aceitar, eu não vou pegar esse CD nunca, né? Nunca. Eu tô. Sabia que você ia me ajudar. Isso aí. Valeu, acabou por hoje. Ia cair. Oi. Vamos juntos pensar, hein? Vamos nessa. Valeu. E enquanto Letícia sofria, o Catraca fazia sofrer. Na verdade, ele foi chamado para depor a favor do Cadu no processo lá do furto. Mas é o Catraca, né? O que você tem a dizer sobre isso, olá? Tudo que eu sei é o que todo mundo sabe. O Cadu tentou dar um golpe na loja. Ele disse que não sabe de nada a respeito do roubo. O Catraca mentiu de novo. Só que esse cara tá achando que vai me enrolar e vai se ferrar. Por que você mentiu hoje nessa delegacia, hein? Quando o Alavão soube que eu tava metido em dois processos, ele ficou passado, meu irmão. Pega essa bateria daqui e some. Tenta entender meu lado. Eu cansei de entender o teu lado. Será que eu não quero te ver nunca mais na minha frente? Nossa amizade acabou. Só quero ver como é que eu vou fazer pra dar essa notícia pro Cadu hoje à noite. Por que você vai encontrar com o Cadu hoje à noite? Como é que vai ter a festa de despedida do William na casa dele? Bom, então eu vou com você. Ah, mas a festa é na casa da Letícia. Tudo bem. Depois desses vacilos do Catraca, eu acho que não quero mais brigar com ninguém. Jura? Vou aproveitar essa festinha pra fazer as pazes. E nem vou mais chamar de Miss Gary. Natasha fez igual o GPS e recalculou a rota. Porque ela percebeu que o Gustavo não tá mais afim de ficar com uma pessoa malvada, bad girl. E agora ela resolveu ser a pessoa mais doce, pura e legal do mundo. Oi, pessoal. Agora que já chegou todo mundo, eu quero erguer um brinde pra essa pessoa muito especial, que é o William. Oi, a Aruba. Vocês foram uma família pra mim. Nunca vou esquecer ninguém. Tu é gru. Tu é gru. Tchau, William. O William foi o primeiro que shippou esses dois, né? O primeiro que falou assim, Ih, gostei. Tem que ser casado. Foi ele. Eu preciso falar pra vocês um lance muito chato. O que foi, cara? O Catraca pisou na bola num depoimento. Falou que não teve nada a ver com aquilo. Você jurou pra mim que o Catraca ia falar a verdade. Você prometeu pra mim também, mas ele mentiu. Cadu, eu tô torcendo pra você ser inocentado. Nem tudo que eu quis. E como estamos em reta final de temporada de Malhação, as coisas começam a acontecer muito rápido. Próxima cena já é o julgamento do Catraca e da Natasha. Tava muito escuro, mas eu consegui ver quando o Cadu empurrou o Fabrício. Tenho vontade de dar uma surra nesse menino. Não é só você, não. Eu não tenho mais perguntas, meritíssimo. Eu chamo agora a senhorita Natasha. Esquece do CD vermelho. Eu sabia, eu sabia, eu sabia que em algum momento eu poderia tranquilamente amar a Natasha. Fez por bondade? Não. Fez pra ajudar alguém? Não. Fez porque agora ela é boazinha e ela quer agradar o Gustavo. Mas, ainda assim, fez. Então, posso gostar dela. Pelo menos nessa cena aqui, eu posso gostar dela. E que foi que a senhorita exatamente viu? Tava todo mundo brincando, zoando o Fabrício. O Fabrício tava com medo. Aí o Catraca empurrou. Não queria matar o Fabrício. Era só uma curtição, mas foi o Catraca que empurrou o Fabrício. Perguntas, doutor? Não, meritíssimo. Se o senhor permitir, eu gostaria de dar um depoimento. Que zona é essa, cara? Tá aí uma coisa que toda pessoa que estudou direito, pelo menos uma vez na vida, se pergunta. Quando começa a assistir cena de julgamento, cena de crime, assim, nas novelas. Tudo errado. Não respeita um contraditório, uma ampla defesa. Não, e o caso do Cadu? Todo mundo, ai, roubo, roubo. O advogado falou, ai, foi um roubo. Gente, furto, tá? Tem uma grande diferença. Eu descobri que o Olavo contratou uns bandidos pra forjarem um assalto. Ele armou isso tudo pra incriminar o Carlos Eduardo. Você vai se ver comigo. Os bandidos roubaram a grana da loja e o Catraca recolocou essa grana na mochila. E por isso, o Cadu acabou sendo acusado de roubo injustamente. Olavo Ribeiro Júnior, acusado de lesão corporal gravíssima, é considerado culpado e condenado à pena de dois anos e quatro meses. Eu vou tentar ignorar o fato do Catraca estar sendo preso por uma pena de dois anos e quatro meses pra focar no fato de que, mesmo quando ele sai da cadeia, ele vai continuar sofrindo. Ô, Natasha, vai ser arrependente de ter feito isso comigo. Ô, o CD vermelho, por favor. Tá com o Felipe. O Felipe tá com o CD vermelho! Que papo de CD vermelho é esse, hein? Eu, que sei, cara. Com a traca maluca, eu sei lá do que ele tava falando. Ele falou que o CD vermelho tá com você. Ô, gente, deixa o catraca pra lá. Que bom, hein, Cadu? Tá meu bro. E esse CD existe? Existe. E eu quero te entregar. O que tem nesse CD, afinal, Felipe? O ensaio da vagabana que foi gravado sem querer. Começaram a falar sobre todas as emoções que fizeram. Por que você não me entregou CD antes? Eu fiquei com medo de te perder. E o que mudou agora? Percebi que você não gosta de mim. Gosto do Gustavo. Percebeu só agora. Quando você via a Letícia pra cima e pra baixo com o Gustavo, de braço dado, ela enfia na língua, na boca dele. Não percebi, não caiu a ficha, não... Então tá bom, né? Cada um tem seu tempo. Ai, tem mais uma coisa. Eu queria me irredir. Eu fiz uma coisa horrível. Sabe aquele beijo que eu te dei? Sei, claro. Não foi coincidência o Gustavo tava. Tudo é uma ação com a Natasha. Mas agora eu me arrependi. E tô aqui pra consertar essa burrada. Cadê o CD então, me dá? Não, tá em casa. Combina de se encontrar no Giga e eu te trago lá. Tá. Depois que a Letícia saiu do nosso caminho... Eu só queria te agradecer por você ter feito aquela declaração. Eu acho que você deveria agradecer a Natasha. Eu já agradecia. Só que eu desconfio muito dos motivos. A Natasha foi desta e o que eu quero mais é ficar uma boa com ela. Você tá te enganando, igualzinho que a Traca fez. Igual você fez também, não é? Por que você não vai procurar o Felipe? É isso mesmo que eu vou fazer. Mas logo, logo a gente vai voltar a conversar. E aí eu vou te mostrar quem sempre esteve do seu lado. Hoje eu não tô no dia bom pra comentar vídeo, sabia? Não tô com assunto, não tem nada pra falar. Não tô triste, não tô feliz. Que quando eu tô assim nas oscilações do humor, sempre me vem ideia. Não tem nada pra comentar dessa cena, acredita? Mas eu tinha que parar ela, porque ela tá um tempão seguindo. Eu tenho medo de ser bloqueada. Tinha que falar alguma coisa. Falei. Continuo sem ter o que falar, gente. Mas tem que parar. A próxima cena é continuação. Se não parar, bloqueia. Ah, meu Deus. Preciso brigar com alguém, fazer alguma coisa, me divertir. Credo, tô muito blasé. Eu sei tudo que tem gravado aí. O Felipe me contou. Mas o Gustavo nunca vai saber. Mas eu vou falar tudo pro Gustavo. Você acha que o Gustavo vai acreditar em quem? Dá esse CD, Natasha. Você quer esse CD? Eu vou pegar no lixo. Você acha que eu tenho medo de lixo? Meu pai é gari. Agora a gente vai ver. E quem o Gustavo vai acreditar? Ele sai do CD! Uma vez eu assisti uma entrevista da Marga Cristiano, que ela contava o tanto que ela apanhava em malhação. Porque Natasha brigava com todo mundo, tava rolando no chão e tal. E nessa cena mesmo aí, se você reparar, os tapas que a de Donny dá nela, é tapa de ver... Não é tapa técnica não, ela tá batendo mesmo. Tão dançando, Felipe. Tão agarrado assim, vão puxar um forró daqui a pouco. É isso que tá acontecendo aí. Meu CD é vermelho. Como? Se ele tava no meu carro? Ah, não. Essa maluca quebrou o vidro do meu carro. Então eu vou chamar a polícia. Vá, você idiota! Ela caiu em todas as nossas armações. Você viu uma saída que tirou o sangue pra dar por lá, cara? Só aquele boato que eu espalhei de que o Gustavo... O que você tá fazendo aqui? Só quero que você escute esse CD. Ele é a sua namoradinha. Conta todas as armações que fizeram pra separar a gente. Escuta esse CD. Depois eu passo aqui pra ver o que você achou. Escuta, tá? Nesse CD eles falam, uma por uma, cada armação que fizeram pra separar a Letícia do Gustavo. E o Gustavo escuta tudo isso. E logo que ele acaba, a Letícia já tá lá, pronta pra você ver se vai ter ou não o amor de volta. Pra comigo? Mesmo depois de todas as armações, eu não deixei de te amar. E se você quiser namorar comigo ainda, nada vai separar a gente mais. Duvido muito, viu, gente? Porque vão estar na próxima temporada, então alguma coisa vai ter que acontecer pra separar os dois. Porque senão, vão ficar só os dois passando felizes e apaixonados? Acho que não, né? Você quer namorar comigo? Claro. Essa cena me deixou chocada. Porque ela fez cair minha ficha de que tudo o que aconteceu na vida desses dois e brigar com o prefeito e sei lá, foi em um ano letivo. Na escola. Que na escola, nem acontece tanta coisa na nossa vida na escola. E aconteceu tudo isso na deles. Imagina quando estiveram na faculdade. Era assim que eles faziam. Quando eles queriam continuar com alguns personagens na malhação, mas outros não. Daí eles despachavam pra faculdade. Ah, vai morar fora. Ah, vai viajar. Daí, embora, os outros ficavam. Que é o caso, né? Que o Cadu vai embora ou não volta mais na temporada de 2005. Pessoal, nós temos outro motivo pra comemorar. Acabou o plágio. O Luciano de Soda vai ter que pagar uma indenização pro Gustavo. Parabéns pelo vestibular. Pra você também, cara. Quero te agradecer por ter me ajudado a desmascarar a Natasha. Eu já devia ter entregado você daí muito tempo. E é isso, pessoal. Essa foi a história da Letícia e do Gustavo na temporada de 2004, quando eles eram os protagonistas. Como eu já disse, a história deles continua na malhação de 2005, mas eles não são os principais, então aparece bem pouco. Mas eu vou fazer a história, porque vocês me pediram muito. Eu já baixei alguns capítulos, mas eu não consegui baixar tudo. Tá faltando algumas partes. E as partes que estão faltando são justamente as primeiras. Por isso, eu não garanto pra vocês que o próximo vídeo aqui do canal será vídeo desses dois. Porque eu não consegui baixar aí. Eu preciso baixar. Então, se eu não conseguir, pra não deixar o canal parado, eu vou começar outra história bem curtinha, só pra manter vídeos aqui frequentes no canal. Mas se eu conseguir baixar amanhã, que eu vou tentar bastante, eu vou continuar a história daqui. Então, eu espero que vocês continuem comigo, até porque foi vocês que pediu pra continuar. Então, o mínimo que eu espero de vocês é que vocês também continuem aqui. Mas é isso, muito obrigada por terem assistido. Fui muito feliz fazendo essa história, me diverti horrores. Vi um crescimento bacana no canal, então sou muito grata a eles. Não sei por que eu tô me despedindo deles, sendo que uma hora ou outra eu vou voltar agora ou depois. Ah, isso a gente esquece. Falando em esquecer, eu lembrei que eu não posso esquecer de mandar beijo pros novos membros. Um beijo super, hiper, mega especial pra Mayara Amaro. A Mayara já tinha mandado beijo, mas eu li errado o nome dela, deu me sentir mal. Beijo de novo, Mayara. Beijo pra Tatiane Costa, pra Estela Barros, pra Evelyn Carmelita, pra Jennifer Money e pra Jennifer Eduarda. Muito obrigada por se tornarem membro do canal, Deus abençoe vocês. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês nas próximas partes da história do Gustavo e da Letícia, ou na próxima história, não sei o que vem a seguir. Mas também te vejo nos outros vídeos do canal, assim, na vida, e no Instagram, Anacla GNS. E é isso, um grande beijo, espero que tenham gostado, tem aqui o vídeo recomendado. Tchau!